A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 6 e versículos 12 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas nem atireis vossas pérolas aos porcos Para que eles não as pisem com os pés e voltando-se para vós vos despedacem Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles Nisto consiste a lei e os profetas Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta E espaçoso é o caminho que leva a perdição E muitos são os que entram por ele Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida E são poucos os que o encontram Caríssimo irmão, caríssima irmã No texto que nós ouvimos agora tirado do Sermão da Montanha Encontra-se uma frase que é conhecida como a regra de ouro Que inclusive de diversas formas está presente em livros sagrados De outros grupos religiosos existentes no mundo Tudo quanto quereis que os outros vos façam Fazei também a eles Regra de ouro porque pode resolver Uma quantidade imensa de problemas Que se manifestam a todos nós Capacidade de buscar o bem E de reconhecer que o bem desejado por nós Precisa ser feito às outras pessoas Como viver esta palavra? Verificar no dia de hoje De uma forma bem clara e bem concreta O bem que nós já procuramos Como possível de vir de outras pessoas A nosso respeito E hoje fazer desse dia Um dia de grande retribuição Por todo o bem que nós já recebemos E pelo bem que já procuramos Pelas coisas boas Que com muito direito nós desejamos Almejamos, esperamos Mas sabemos Ser algo que da nossa parte Precisa ser feito aos outros É a responsabilidade Com o relacionamento que temos Diante das outras pessoas É a palavra de vida eterna Amém